E o dia tá frio, eu tenho o pé, eu tenho o pé, eu tenho o pé Eu só posso ter sabido, eu tenho o pé, eu tenho o pé Eu vou ouvir o cheiro, eu amo, eu tenho o pé O rei, 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 o rei Que tu tá frio, eu tenho o pé, eu tenho o pé E o rei, 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 o rei Que tu tá frio, eu tenho o pé, eu tenho o pé Meio, They 1, Black, Black, Black A faim café, meiei, a água, eu tenho o pé Eu vou ouvir o pé, eu tenho o pé A CIDADE NO BRASIL Amém.